Bom dia, meus fãs. Eu vou aqui lembrar os tempos que eu estudei. Eu só estudei até o primeiro ano, tá? Mais na coisa que eu... Na escola. Na escola. Deixa eu dizer a vocês, eu estudei. No tempo que eu estudei, a senhora estava assim na escola. Belbola é lá, bola. Belbota é a tabola. Quer dizer, bota, né? Quem tira lá, tira. E o rei rifa a farrifa. Minha vaca quequinha lá, vaca. Minha marinha lá, maurinha. Cccinha ganha, cicinha. JTG é a casa dessa. Ela é a minha escola. Por isso que eu, assim, sempre sou a senhora estando assim. Um beijo para a nova, até a bruninha, que não sabe ler nem escrever. Mas tem classe e é famosa. Fala. A. Tchau.